o que que tá falando eu tô de gamer gente eu já tô aqui no chão que é eu meu irmão meu primo que o meu primo é lá de caudas novas então a gente fez um assim a gente aí o meu primo não tá aqui tá lá em caudas novas eles moram lá ele mora lá nasceu lá gente mais o meu irmão tá aqui o vídeo é para mostrar a nossa habilidade que a gente tem aí a meta de lá 50 mil likes 50 mil likes 50 mil likes eu sei que vocês conseguem bater porque vocês é foda mesmo então eu consegui bater 200 mil fodinhas nesse canal bonito assine o tipo assine o sininho de notificações e você não vai perder nenhum vídeo aí você não vai perder nenhum vídeo que vai lançar aqui esses vídeos que eu lanço é muito legal para vergonha tem vídeo de Minecraft múltiplo é e aí todo mundo conhece esse negócio né já matei quatro meu irmão deu meu Deus meu irmão deu capa posso pegar a mira 4 eu não peguei e aí pessoal a gente tá trazendo muitos vídeos novos amanhã vai ter amanhã vai ter e aí eu espero que vocês estejam ligados beleza rapaziada porque vocês é os meus fãs vocês querem tudo de mim vocês falam alguma coisa tipo multiplayer master eu vou fazer vídeo de multiplayer master gente vocês querem que o meu irmão falem mais então todo mundo tá querendo que você fala ó todo mundo tá querendo que você fale então ó ó ele vai ficar aqui do meu lado ó pode adicionar eles se vocês se vocês é abaixar o aplicativo de colocar esse nome aqui chinês que eu tenho também então bora ficar aqui do nosso lado e fazer o emoji beleza vai um dois três e e pronto meu irmão é meio tímido mas ele fala comigo com você com meu irmão e meu pai ele não é muito de falar então deixa eu ir aí rapaziada aí a gente e aí não você não é bom não não você eu cheguei no diamante é o é depois de um outro eu cheguei no diamante ah mentira você chegou diamante depois de um outro junto comigo junto comigo sim eu peguei diamante primeiro que tudo o gente na minha outra conta quando eu conto quando eu não sabia eu jogar eu e meu irmão é um primeiro aqui ó a gente conseguiu três cubo mágico que a gente estava juntando aí eu comprei o joker é é eu consegui o joker o eu consegui o joker meu irmão conseguiu segurar e a gente conseguiu e a gente tava só o joker e é o joker é eu caí Vai, 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 salva aqui, porra Salva! Ah, meu Deus Eu matei 4 e mesmo, mas não matou 5 Então, falta um pouquinho pro vídeo acabar Então Ai, cansado Bora ir mais uma Tá, meu irmão vai mais uma Agora a gente vai jogar sério Tá, meu irmão vai mais uma Beleza Pessoal, quando a gente já estiver no avião A gente vai despausar o vídeo Porque a gente vai pausar o vídeo Eu vou despojar o que eu estiver no avião, tá Então Espera aí, pessoal A gente já gosta Eu já vou postar o vídeo daqui a pouco Quando eu vou ver o vídeo Eu já tinha deitado um Já apareceu o símbolo O símbolo Garena HS Ficou muito legal Porque a Garena inventa A Garena inventa qualquer coisa que a gente acha legal As pessoas falam assim Tira a lança do jogo Tira a lança do jogo A Garena tira A Garena tirou E ela colocou no Ardron O que eu estava pedindo Que tem que tirar Essa merda de lança Ela é muito ruim Tem pessoas que sabem jogar Um monte de lança Mas isso é muito ruim Tá, bora Bora fazer Vou fazer um bugzinho Do negócio Do aqui Bug do inventário Você corre andando E vai no inventário Eu vi que tinha saído Cara bem ali em cima Eu e meu irmão Já vou Colar pra cima Eu peguei uma pistolinha aqui Pra fazer Meu Deus, acabar Vou entrar aqui dentro do carro Vai, vai Vai, vai Vai, vai Gente Os carrinhos são vocês Que usam Não é, gente Eu só peguei O carrinho Pra eu vir aqui Pra buscar o carro Pra que eu não sei A gente É O meu irmão Decide voltar aqui Então eu vou lutear Pra outra casa Deve ficar aí Então Eu já Vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado E Tchau Tchau Tchau